E fala galera do Atomão Online, essa vez com mais um vídeo de análise de Dungeon Ideais 2ª temporada, análise do 12º episódio galera Essa vez aqui o último episódio da temporada E que temporada foi essa galera, uma temporada meio fraquinha, meio devagar E o último episódio também foi nessa vibe, que é uma pena Mas galera, já foi anunciada aqui a 3ª temporada para o ano que vem Vamos ver né galera, talvez seja melhor do que essa Vamos torcer para isso né galera, vamos torcer que seja uma temporada boa Com muita ação, com muita luta e com o Bell voltando a ser o Bell herói E não sendo o Bell, essa temporada foi um Bell meio chorão e meio besta Que não conseguia enfrentar ninguém E foi só ajudado pelo poder do protagonismo Vamos torcer para isso E bom, agora aqui para análise E galera, já deixe seu like aí, se não for no canal se inscreva também Para ajudar que devemos mais o canal a crescer galera, e é isso, vamos lá E bom, basicamente esse episódio aqui foi meio que um para mostrar os sentimentos do Bell pela Hestia E foi tipo isso galera, porque eles caíram numa, meio que uma vilazinha na meia das montanhas E lá tinha um velho já, um idoso Que era tipo um chefe da vila, algo desse gênero assim E antigamente, tipo há anos atrás né, ele era também de uma família, de uma deusa E ele também se apaixonou por essa deusa, ele estava contando essa história para o Bell Já logo, tipo assim, logo na metade do episódio começou a falar essa história para o Bell E tipo assim, ele falou que tinha esse amor por essa deusa E a deusa morreu protegendo ele E como a gente já viu anteriormente, quando uma deusa morre Ela vai para o céu e não tem como voltar mais para a terra Ou seja, ele meio que perdeu esse amor, tá ligado? Então ele estava falando que não conseguia aposentrar a deusa dele E ver que o Bell e a Hestia tem esse amor também Para ele não fazer esse mesmo erro dele Tudo bem, beleza Ou seja, foi realmente um episódio para fazer esse plot Desse amor do Bell e Hestia e etc, etc Para mim foi um desperdício de episódio, mas beleza Tem quem goste Ok, para mim isso aí poderia ser incluído em outro contexto Mas ok Foi legal também, tivemos uma informação por base do Dragão Negro Que é um daqueles três grandes monstros cartazos que tem no mundo de horário E tipo, ele lutou contra um herói antigamente nessa ascendência do vilarejo E caíram as escamas dele lá E as escamas protegem-se do vilarejo Ou seja, quando o Dragão Negro morrer O vilarejo vai estar desprotegido por outros monstros Já que lá não tem aventureiros nem tem deuses Ou seja, galera, meio que isso também bate um pouco na mente do Bell Achei bem legal isso, a parte muito boa E aparentemente A Ainz tem alguma coisa que o Dragão Negro já também lá Tipo, meio que ela está olhando com um olhar de fúria para as escamas dele Ou seja, alguma coisa já tem ali escondida Que vai dar um plot que talvez tenha para a terceira temporada O que já é legal demais E voltando de novo E basicamente foi isso aqui, galera Tipo, basicamente foi só Hestia e Bell E desenvolvimento de romance Que acabou em nada, tá ligado? Acabou em nada Acabou tipo, o Bell falando que Ah, tem respeito pela Hestia Mas tem aquele negócio que ele vai morrer E a Hestia vai ficar sozinha E ele ficou sozinho quando a vôde ele morreu E essas coisas Então esse papinho best, tá ligado? E a Hestia falando Não, mas eu vou te buscar para ter idade Mesmo quando você morrer E recanada, meu amor Tá ligado? Tipo, não tem esse papo, mano Tipo, foi meio que essa O episódio todo foi só sobre desenvolvimento mesmo E como eu falei Sobre também o velho lá Que estava morrendo já E foi meio, mano O velho foi só colocado Tipo, o velho perto da morte Com a história parecida com o Bell Para mostrar aqui o erro dele Que, tá ligado? Tipo, que foi não amar a Deus, certo? E deixar a Deusa morrer Para eu não fazer isso Ou seja, meio que tipo assim Olha, fiz isso aqui errado Então vai lá e faz isso certo, Bell Foi meio que isso Meio que uma forçação de barra E uma coisa que talvez Tipo, foi legal também ver isso Eu achei legal Que a Hestia perguntou para a Einstein O que ela achava do Bell E ela só falou assim Hum, coelho, tá ligado? Ela não tem um sentimento amoroso Mas ela tem tipo uma curiosidade Tipo, mascote Uma pessoa fofinha, tá ligado? Ou seja, é bem legal A gente saber realmente Um pouco o sentimento da Einstein E tipo, a Hestia logicamente Ficou felizona Já que ela não é a mesma concorrente Para ela Mas basicamente foi isso o episódio Ela não tem Realmente não tem muita coisa Com esse episódio não Foi tipo isso Foi só o plot de romance Que nem teve romance, tá ligado? Foi meio que tipo Talvez, quem sabe Se ela tem um romancezinho Não sei Ela não teve romance não Foi esse negócio do Bell Eu choramingando A Hestia se aproveitando Disso tudo Para ficar dando Em cima do Bell Mais ainda Mas Aparecia e desaparecia Do correr do episódio Só falava uma frase E a outra sumia E é isso, mano Mas basicamente Também É a pegada Dessa temporada Foi uma temporada Muito mais devagar Muito mais leve Do que a primeira temporada Espero que seja Melhor E bom, galera Mas essa aqui foi Minha opinião também, galera Se você assistiu Esse episódio Comente aqui embaixo Comente o que você De uma temporada todinha, galera E comente Quais são as coisas De vocês Para terceira temporada, galera E é isso também, galera Deixa o seu like Se inscreve no canal Se for inscrito Compartilha o seu ambito, galera E é isso, valeu Falou